Olha gente, eu sou o Manoel Soares Júnior, sou de Açú Rio Grande do Norte, Júnior Soares, ativista dos animais. Vem ao longo de dois anos e um mês sofrendo pelo estupro de minha filha em Açú Rio Grande do Norte, pelo dentista Giovanni Dantas, dono da Mental Clínica em Açú e em Natal. Veja bem, amigo, ele foi indiciado pela polícia, foi denunciado pelo Ministério Público, ele e a mulher foram indiciados, só que aqui em Açú não tem um promotor fixo, já passou pela mão de quatro promotores e um deles denunciou o sócio do bandido, estuprador e assassino Giovanni Dantas. Digo assassino porque ele quis afogar minha filha na piscina, faz dois anos e um mês, fez agora dia 28. e isso eu conto todo dia. E agora com essa onda que vem, que é a moralização da cultura do estupro, o estupro que é uma cultura brasileira, que a mulher sempre passando para trás, eu quero que esse vídeo chegue à mídia nacional para saber que existe bandido de jaleco também. em Açú, bandido, estuprador Giovanni Dantas já fez, se estimam que ele já fez mais de 50 vítimas, só ficar calado. Tem minha filha que denunciou e mais duas que foram abusadas por ele, que concha, foram arrumadas no processo do referido estupro. Eu não estou mentindo, ele é denunciado pelo Ministério Público, só que não acontece nada com esse bandido, e ainda tem gente da laia dele, da qualidade dele, que bate palma, doutor Giovanni, um bandido, um bandido, um bandido de jaleco, dono da Lental Clínica, aqui em Açú, em Natal. Nada acontece, compartilhe esse vídeo, porque nós queremos dar uma cadeia nesse bandido assassino, que diz que vai me matar, mas me mata, Giovanni, que você sabe, vai saber, vai acontecer com você, bandido, você sabe o que eu estou dizendo, bandido, você é um estuprador, bandido, tem que estar preso, não pulindo na boca dos outros, você é um estuprador, qualificado como delegado na época, qualificou de vocês, compartilhe esse vídeo, não deixe de se passar a ideia, ou foi com minha filha, a dois anos e um mês, pode ser com vocês, pode acontecer com vocês, por isso que eu peço que compartilhe, o bandido, que se chama o dentista Giovanni Danta, que sua mulherzinha Andréa Danta, que tem cara de anjo, que muito defende ela, foi quem fez toda a tramória, quem armou com a minha filha, é uma bandida também, me processe. Obrigado. Obrigado. Obrigado.